Oi gente, tudo bem? Hoje, como eu prometi, vou fazer uma torta de legumes. É a torta da Aline Vieira, tá? Eu vou incrementar um pouquinho, mas a base é a torta dela, tá bom? Vou só mexer um pouquinho na massa, que tem uma outra receita que eu acho que vai ficar bom. Então, da torta da Aline eu vou usar o recheio. São as duas cenouras, a abobrinha e o chuchu, tá bom? Vem com a gente, vamos fazer. O bebê vai ralar isso aqui pra gente, né meu amor? Ai que felicidade da pessoa. Vai ralar tudo isso aqui pra gente. Tá só ralando. Vem, vem, vamos fazer. Vamos ver que eu tô com foco. Não sei se dá pra ver a carinha da torta aqui, ó. Acho que não vai dar, né? Para ralar os legumes, você precisa de um ralador. De uma vasilha. Os legumes todos lavadinhos, belezinha. Eu vou fazer uma massa com creme de cebola. E com farinha integral. Aí você pega o legume e rala com o lega, ó. Rala, rala. Aí só a Aline, né? Pra fazer eu fazer comida. Mas faz comprar, gente. Vamos combinar? Não é mais faz comprar, tem que fazer? A Carol Borba não faz. Ela compra tudo da Bonnie. Não é? Se ficar bom, depois eu mostro a receita misturada. Da Aline com a da Quina. Será que uma receita dá pra tudo isso? Tá vendo? Já começou a dar. Eu não sei se uma receita de massa vai dar pra esse tudo. A dúvida dos primeiros de viagem. Bora lá. O desenho já recalmou que a gente tava dançando. Daqui a pouco eles vão dar ligado e vão fazer balanço. Eu vendei o jogador. Depois eu faço a receita da massa, tá? Ele pediu pra colocar mais nervinho. O negócio tá um balde, né? Mas compra pra isso. Aí já foi, já. A gente come. Gente, ficou assim, ó. Esse é o recheio. É abobrinha, cenoura, chuchu, milho e ervilha. Tá? Tudo misturadinho. Ah, e azeitona. Sem caroço. Bora continuar. Amor, esse chuchu vermelho. Olá, mãe e o recheio. Fia, esse chuchu vermelho. Seu chuchu vermelho. Boa, meu. Seu chuchu vermelho. Gente, dá uma olhada nisso Ai, que delícia Tá lindo Eu cobri com mussarela Ó Cobri com mussarela E um pouquinho de ervas, orégano Por cima Agora é só esperar Ô, gente, agora é limpar a bagunça, né? Por isso que eu falo, cozinha Terror Marca a hora, você viu tanto de hora que não vai ficar aqui Ai, gente Eu quero a Bonnie aqui Agora é só esperar a saco Vamos ver o que vai sair Né, amor? É Agora é só a live Bora Esperar Gente, vamos ver como é que ficou isso Nossa Olha, não sei se tá saborosa Mas olha isso Bonita ela tá Vê como é que sai isso Hein? Quase que derrubei tudo Gente do céu Olha isso Ela não tá muito bonita agora Mas vai ficar boa Tem que esperar esfriar um pouco pra cortar Ai, que delícia Amor, fica com essa Essa esfriada Meu Deus Que tempero Hum Hum Obrigado.